Música Você vai estar com o camão, eu tô Você vai estar com o camão, eu tô Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Você não está envenendo quase nada em mim Eu quero é ir embora, eu quero é estar fora Quero que você venha comigo 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 Eu sei que eu não vou falar, eu não vou falar Você está me dando o que eu tinha lá Eu quero é ir embora, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Eu quero é ir embora, eu tô, 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 eu Eu quero que você venha comigo, todo dia, na tanta vida Eu quero que você venha comigo Todo dia ela faz tudo, sempre igual E sacode as três horas a mais E me sorri com um sorriso pontual E me deixa com a vida de hoje Todo dia ela jogando o que cuida Dessas coisas que diz toda mulher Diz que está me esperando no jantar E me beija com a beira de café Todo dia eu só penso em poder parar Meio dia eu só penso em dizer não Depois penso na vida pra levar E me calo com a boca de beijo Desde a tarde como era de se esperar Ela pega e me espera no portão Diz que está me esperando no jantar E me beija com a boca de paixão Toda noite ela diz que eu não me avança Meia noite é mais de um eterno amor E até dá pra eu fazer o seu lugar E me motiva a boca de paixão Todo dia ela faz tudo, sempre igual E sacode as três horas a mais E me sorri com um sorriso pontual E me beija com a boca de paixão Todo dia ela diz que eu não me avança Essas coisas que diz toda mulher Diz que está me esperando no jantar E me beija com a boca de café Todo dia eu só penso em poder parar Meio dia eu só penso em dizer não Depois penso na vida pra levar E me calo com a boca de beijo Desde a tarde como era de se esperar Ela pega e me espera no portão Diz que está no lugar pra beijar E me beija com a boca de paixão Toda noite ela diz que eu não me avança Meia noite é mais de um eterno amor E me aberta pra eu fazer o seu lugar E me morre com a boca de paixão Eu quero que você venha comigo 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 Obrigado